Salve pessoal, tchau, todo mundo está fazendo mais um vídeo para vocês. Hoje vou estar mostrando como está utilizando o sistema de perfil dentro do nosso sistema de urlmgav, que a gente trabalha aqui no nosso site. Eu vou mostrar um jeito simples, vou mostrar na verdade dois metros como fazer isso. Eu estou utilizando esse exemplo aqui, vamos passar variáveis na urlmgav, o link vai estar na descrição para download. Hoje a gente pode vir aqui, vou ver aqui mesmo que vai em download, você baixa aí. Como eu já tenho ela aqui, eu vou só extrair, extrair aqui para a pasta do meu champ, abriu aqui, vou jogar ele aqui, vou renomear aqui como urlmgav, aqui dentro eu vou apagar a pasta lib, vou abrir o index, vou apagar aqui a conexão com o banco de dados, porque eu não vou fazer uma conexão com o banco de dados, vou fechar aqui, vou abrir aqui no pegs, no início eu vou apagar essa carry que está aqui, só colocar aqui, estou no início. Tá, só isso. Não, tem mais uma coisa aqui também, a gente pode apagar essa página P aqui, a gente pode editar o perfil, a gente só vai deixar essa parte aqui assim por enquanto. Então, vindo aqui para o nosso sistema de paginação, com urlmgav, o que a gente tem aqui? A gente tem uma, botando aqui para o início, a gente tem aqui o nosso urlmgav. A gente pode passar aqui o nome das páginas, por exemplo, talvez você possa passar assim, por exemplo, é barra página igual a isso, por exemplo, início, você passa aqui direto e início. Vamos supor que você está querendo fazer um sistema de perfil, e você não quer, por exemplo, passar assim, perfil, barra, thsales061. Você quer só passar o nome do perfil aqui direto, por exemplo, thsales061, e ele vai redirecionar para esse perfil. Uma maneira bem simples de a gente fazer isso, por exemplo, uma maneira bem simples de a gente fazer isso, é a gente fazer assim, a gente tem o nosso if aqui, verifica se o arquivo existe, ele inclui a página, se não existir, ele vai incluir aqui a página, a gente pode fazer assim a verificação, se existe o arquivo e, e, no caso, o nosso variável, explode zero por diferente de perfil, ele vai incluir o que eu estou dizendo, a gente vai ter uma página perfil, mas ela não vai ser incluída, por exemplo, ele não vai vir aqui e colocar perfil, fio, barra, thsales061, ele vai chamar direto. Então, tem que verificar se esse explode zero é diferente de perfil. Ele vai incluir aquilo lá, se não, ele vai incluir, subir aqui o perfil para a gente. Certo? Vou atualizar aqui, venho para cá, estou no início, certo? Vou colocar aqui, thsales061, ele está dando um erro aqui para mim, porque aqui não é o explode 1, aqui é o explode zero. E posso dar um erro aqui nesse explode zero, ele vai estar mostrando, thsales061. Certo? A partir daqui, você faz a sua carry. Você pode fazer aqui, iduser, vai receber o explode zero. A partir daí, você faz o STMT, recebe pdo, prepare, você pode fazer pdo, mysql, tanto faz, prepare, mostrando o exemplo aqui simples, ele vai selecionar tudo, from, usuários, where, usuário, for igual a usuário. Embaixo do STMT, a gente vai receber um execute, aqui você pode passar tanto em away, assim, e assim também representa away, a gente passa aqui o usuário, que vai receber, um, é a representação igual a maior, se refere, está citando o valor dele de away. A gente passa aqui, o iduser. Embaixo, só dá um, é, vou fazer aqui um total, que vai receber esse STMT, whole, whole code. Ele vai contar, quantos registros tem no banco de dados. A gente faz isso, c, total, pode fazer esse total, por menor, menor, ou igual a zero. ele vai dizer que a página não existe, e pode incluir aqui, uma página de erro, se não, não, só pode só ignorar essa parte. A gente dá um exit aqui, dá um exit, pra não mostrar nada, aí a gente pode incluir aqui, você pode incluir, fazer aqui o include, por exemplo, 404.php. Só isso, se eu, se eu, não tiver um usuário no banco de dados, com esse nome, ele vai incluir o 404, dizendo que a página não existe, e vai parar, não vai mostrar nada mais abaixo. Aqui dentro, aqui você pode programar toda a sua, todo o seu, a sua página, o perfil do usuário, seja lá, o projeto que você for fazer, seja a rede social, ou entre outros. Como eu disse aqui, ele vai ficar assim, o seu site.com, barra, THSALA061. Vamos supor que isso aqui, seja uma guia só, por exemplo, o seu site.com, isso aqui é o seu site.com, barra, e o perfil do usuário. Como eu disse, ele vai dar erro para mim, porque eu não tenho o PDO, mas a gente pode fazer assim, é, dizer aqui, total ele vai incluir o 404, ele vai dizer que o 404 não existe. Então, eu posso fazer assim, total, recebe 1, aí ele já correu isso aqui para mim, vou comentar para não ficar dando erro de PDO. Então, se existe, ele pode fazer aqui embaixo para mim, PHP, PHP não, normal, é, coloca aqui em H4, fecha H4, só dar um PHP aqui, PHP, echo, e chamar o, e de user. Ponto, virgula no final, fecha o PHP. Aqui ele vai mostrar o nome do usuário, aqui você pode começar a programar o perfil do usuário. É, outra forma de fazer seria com, a função, inAway, a gente pode fazer aqui, ó, páginas, mas aí seria mais trabalhoso, eu não recomendo fazer dessa forma. Aqui você passaria todas as páginas que você tem no site, vamos supor que, é, porque eu não recomendo isso, vamos supor que você tenha 40 páginas no site, teria que passar todas aqui. Aí aqui, seria fazer a mesma coisa, iria, é, verificar se a página existe, e, entre outros, e aqui fazer uma comparação, é, if, por exemplo, inAway, inAway, aí você passa aqui, as páginas, que seria o perfil, o perfil, né, dentro dessas aqui, se não tiver, e, e existir o arquivo, mas eu não recomendo fazer dessa forma, aí dessa forma, tá certa, é a forma mais básica que a gente tem pra fazer. Então é isso, espero que tenha entendido, qualquer dúvida nos comentários, se gostou, deixa o like, se inscreveu no canal, os links pra download vão estar na descrição, e até os próximos vídeos. Valeu, fui!